O acidente foi na rodovia PR-281 em Dois Vizinhos, na saída para São Jorge do Oeste, às 7h30 da manhã desta segunda-feira. Envolveu esse FOD-K com placas de Dois Vizinhos e esse Uno de propriedade da Prefeitura Municipal de Verê. No K, o motorista, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos e foi atendido por uma equipe do SAMU, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Essa, com ferimentos leves, foi levada ao hospital Provida. A princípio, o trabalho do Corpo de Bombeiros foi roubar ter incêndio no veículo e o resgate dessa vítima, que foi encaminhada pelo SAMU. No Uno, que incendiou após o impacto, estavam dois jovens. Os dois morreram na hora. Uma das vítimas fatais é Liedson Felipe Rison, de 17 anos. O pai dele trabalhava a cerca de 300 metros do local e chegou a ver o acidente. Bastante abalado, ele conversou com nossa equipe e não quis gravar entrevistas, mas contou que foi a primeira pessoa a chegar no local e ainda retirou o filho das ferragens antes que o carro pegasse fogo. O outro corpo, que não foi identificado oficialmente até o fechamento da reportagem, ficou carbonizado. Os dois foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Segundo a administração municipal de Verê, o carro foi furtado do pátio durante a madrugada. O secretário de administração esteve no local. Ele contou que soube do furto depois do acidente. No momento que o pessoal chegou no parque de máquina, daí houve esse acidente e o pessoal começou a ligar, que era um carro do município de Verê. E fomos levantar informações, realmente o carro tinha sido furtado nessa madrugada. Eles arrombaram, como que eles fizeram? Não, o carro lá fica, né, nós não apuramos ainda o que aconteceu, só vimos que deu falta. Como o carro com adesivo, a gente se preocupou, né, e veio até o local onde agora já foi levantado, que foi um carro furtado. Um dos carros teve o motor arrancado com a violência do impacto. Um perito do Instituto de Criminalística fez o levantamento no local para apurar como o acidente aconteceu. Segundo um levantamento preliminado do Instituto de Criminalística, o Ford Ka seguia sentido São Jorge do Oeste. E o carro da Prefeitura do Verê fazia o sentido contrário. De acordo com algumas testemunhas aqui no local, o Uno teria rodado na pista antes do impacto. Os bombeiros fizeram a limpeza da via para que o trânsito fosse liberado perto das 10 horas da manhã. Longas filas se formaram nos dois sentidos. Longas filas se formaram nos dois sentidos.